Olá pequenos cientistas, eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Você já deve ter ouvido falar de proteína. Come lentilha meu filho, tem muita proteína. Mas afinal, o que é proteína? Ficou curioso né? Vamos ver então. Proteínas são o que chamamos de macromoléculas, pois são bem grandes e pesadas, repetindo várias vezes uma parte de sua estrutura. As proteínas são formadas por muitos aminoácidos e são divididas em dois tipos, fibrosas e globulares. As proteínas fibrosas são enroladas em si mesmas, parecendo uma corda. Já as proteínas globulares recebem este nome, pois seu formato parece uma bola. Podemos citar alguns exemplos de proteínas e suas funções no corpo. A hemoglobina é a proteína que ajuda as células no transporte de oxigênio, como se o grudassem a célula. A fibrina, que auxilia as células a evitar que o sangue saia dos vasos sanguíneos quando temos algum ferimento. Ou os anticorpos, que são proteínas que atuam no sistema de defesa do nosso corpo. Proteínas são fundamentais, mas nem todas podem ser produzidas por nosso corpo. Precisamos ingerir alimentos ricos delas, para ajudar no funcionamento do nosso organismo. Então escolha bem seus alimentos. Por hora é só pessoal, nos vemos na próxima. Ah, antes que eu me esqueça, se você gostou do vídeo, curte aí, se inscreva no nosso canal e confira também nossas postagens nas redes sociais.